Olá! Eita, meu Deus do céu, que isso? Olha o branquinho descendo, olha que coisinha mais linda, olha que coisinha mais mega, meu Deus do céu! Como que você consegue ser o cachorro mais lindo desse Brasil, meu branquinho, meu lindo? Você não quer beijar de boca? Hey, bro! Eu sou o Chãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo more, one video. E, mano, vocês gostam muito daquele desafio que eu faço, que é uma comida versus outra comida. Se você não assistiu os outros, o último vídeo é comida laranja versus comida marrom, também já fiz comida preta versus branca. Tá todos os links aí na descrição, tá? Então vai na descrição que tem o link de todos esses vídeos, bro. Hoje eu resolvi trazer o pior ou melhor, né? Ainda não sei, mas o melhor ou pior desafio pra esse canal de comida. Vai ser 24 horas comendo só comida das cores do arco-íris. Óbvio que não vai dar pra gente comer todas as cores do arco-íris, mas o desafio vai ser eu, a Maria, a Lara, que é uma menininha lenda que vocês vão conhecer já já, o Biel Romano, que é meu amigo, e o Vini, que também é meu amigo. Então tem 5 pessoas e cada um vai ficar com uma cor do arco-íris. E pra quem não sabe as cores do arco-íris, as cores do arco-íris são essas aqui, ó. Tem vermelho, tem amarelo, tem azul, tem roxo, tem verde, esqueci o resto. Então basicamente isso, vai ser um 24 horas de comida versus comida, só que de várias cores, bro. As cores do arco-íris nesse desafio, fechou? Step for haters, bro. Agora vamos pegar meus amigos lá, vamos pegar o Vini, a Lara e a... o Biel. O que você tá fazendo, Maria? Olha, agora eu tô com meu chinelo também. Cadê o chinelo? Ô bicha doida, vamos gravar, Maria. Hoje a gente vai gravar um vídeo de comendo comidas da cor do arco-íris, tá? Então você vai poder escolher a sua cor. Cada um vai ficar com uma cor e você escolhe a sua, tá bom? Que cor você quer? Tem amarelo, né? Tem amarelo? Eu quero amarelo. Você quer amarelo? Então a Maria teve a vantagem, a cor amarela é da Maria já, bro. Eu já tô com todo mundo aqui, a Maria vai comer a cor amarela e agora a gente vai apresentar os participantes do vídeo, cada um vai falar o seu nome pra se apresentar e vai falar a cor que vai comer também, fechou? E depois a gente começa o desafio, bro. Eu sou a Maria, não sei como amarelo. Eu sou o Gabriel e vim pra vencer. Brincadeira. Qual que é a sua cor, a gente quer saber a sua cor. Eu realmente, o João queria jogar a pior cor pra mim, eu não aceitei. A gente jogou um joaquim po, eu acho que eu vou ficar no laranja, que é uma coisa mais fitness, uma coisa mais integral. Sou Vinícius e vou comer a cor azul. Você é da onde? São José dos Campos. Seu nome e que cor você vai comer? Vermelho. E qual que é seu nome? Essa é a Lara e ela vai comer o vermelho. Dá oi, Lara, pro pessoal do canal. Ela tá tímida, tá de... Pensa pelo lado positivo, vem cá. Você vai comer a cor vermelha, você vai poder comer morango, você vai poder comer fine, poder comer um monte de doce, tá bom? Vou te propor um desafio. Pô, você vai ter que fazer assim com a mão, ó. E fala, dab for haters. Fala, dab for haters. Hate. A gente já tá aqui no mercado e a primeira cor que a gente vai pegar é a cor da Lara, que vai ser a cor vermelha. Lara, tem alguma coisa vermelha que você queira? Escolhe, hein, é sua chance de brilhar no mercado. Então tá. Ela não quer nada, a gente vai lá pegar as coisas pra ela. Vamos lá, Lara. Vermelho é tão bom que tem morango e também tem melancia. Só que tem morango lá em casa, então a gente vai levar só uma melancia pra Lara. Você gosta de melancia, Lara? Você gosta de morango? Meu Deus, essa menina gosta de tudo, Maria. Come mais que você. Eu vou te matar, eu vou te matar. Como a Lara tá com vergonha, eu que tô pegando as coisas dela. Pra bebida, pra Lara, a gente tem Gatorade, que é vermelho também. Você gosta de Gatorade? Ela gosta de tudo, né? A gente já viu que a gente pode pegar qualquer coisa que ela vai tá comendo. Pegamos um finizinho também pra Lara aqui. Mano, vermelho tem muita coisa. Eu acho que as piores cores... O pior bateu o carrinho ali, mas tá tudo bem. Ó, eu sei que laranja tem bastante coisa, verde tem bastante coisa. Eu acho que a pior cor é a cor do Vini, que é azul. Mano, azul não tem nada. O que você falou que queria, Maria? Agora a gente vai pegar o amarelo, que é a cor da Maria. Você quer milho? Tá bom, então pega o milho. Maria, eu acho que é melhor pegar esse aqui, né? Que é mais fácil do que desembalar isso aí. Pode ser? Pode ser o milho, Mariana. Pode ser o milho, Maria. O que mais você quer, Maria, de amarelo? Mano, a Maria só queria gravar esse vídeo. Ela só queria ser o amarelo por causa do salgadinho. Ainda bem que você... Porque ela tá a semana inteira falando isso. Eu quero ser amarelo, amarelo, amarelo pra comer salgadeio, bro. Lara, e você? Tá feliz? Tá feliz? Não parece, né? Mas tudo bem. Gente, é o seguinte. Agora a gente vai pegando as coisas aqui. Depois em casa eu mostro tudo direitinho pra vocês. Porque é muito ruim ficar gravando no mercado, bro. Porque fica passando gente o tempo inteiro, tudo bem? Então daqui a pouco a gente vai mostrar todas as cores pra vocês, bro. Olha a sexta, ó. Nossa, errei muito longe. Meu Deus do céu. A gente já tá em casa, a gente já separou tudo que é de cada um, entendeu? O Vini foi o que mais se ferrou porque ele é azul. A gente vai ter que roubar um pouco pra ele. Ele vai ter que usar um pouquinho de corante nas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que o Vini vai comer aqui vai ser esse orgulho grego que é branco. Então ele não poderia comer. A gente vai jogar um corantezinho azul. Pode ficar ruim? Pode. Mas vai? A gente não sabe. A gente vai ver agora. É pra entretir, né? Pra dar uma com ele. Lara, você tá comendo laranja. Não pode. O Zorítico é do Biel. Você só pode comer morango, coisas vermelhas, tá bom? Sai daqui, seu cachorro. Hein? Te peguei roubando, nem começou o vídeo. Só seu morango. Você gosta de morango? Você gosta de tudo, né? É verdade. Você não pode comer outras cores, tá bom? Só vermelho. Acho que ela não gostou muito bem dessa ideia, não, meu Deus. O Biel tá comendo Doritos dele, enquanto isso. O Biel só pode comer laranja, tá comendo Doritos dele tranquilamente. Ah, e outra coisa também. Esse bolinho aqui você pode comer, porque ele é bolo de laranja. Tem recheio de laranja. Ele é um pouco ruim? É um pouco ruim. Mas fazer o quê, né? Você não tem escolha. Ou você come laranja ou você passa fome. Ah, e também tem esse outro bolo aqui pro Biel, que também é laranja. Então laranja tem bastante coisa, fica tranquilo. A boca é bem saudável, né? Bem saudável. Aqui, ó, saudável, mexerica pra você. Laranja, olha que coisa. Tá mais pra verde, né, meu Deus? Mas por dentro é laranja. Ah, tem outra ali, ó, que tá mais laranja. Tem laranja ali também. Qual que é a sua primeira coisa, Maria? A primeira coisa da Maria vai ser a banana. Gente, muita gente fala que a banana é branca, só que por dentro ela é meio amarelada, entendeu? E outra, é banana, mano. Banana é amarelo. Isso aí é branco, Maria, deixa eu ver. Mano, olha aqui. Gente, tá vendo que só parece branca, mas no meio, no meio é amarelo. Então a Maria pode comer tranquilamente a sua banana, bro. E a primeira coisa que eu vou comer, como eu tô comendo coisas verdes e da outra vez que eu fiz o vídeo verde eu não comi, uva. Então eu posso comer uva verde, bro. Faz uma... Você gosta de uva? Você quer comer uma uva? Não? Tá vendo? Aprendeu certinho, você não pode comer uva, só pode comer vermelho, uva verde, tá bom? Ela é de poucas palavras, ela é de muitas comidas, porque ela só come aqui sem parar, mas é de poucas palavras. Então eu posso comer minha uva embaixo. Como a gente vai roubar um pouco pro Vini, a gente vai precisar jogar um pouco de corante, né? Então ó, é branco, mano, põe só uma gotinha, umas duas gotinhas, vai, pra não alterar muito o sabor, tá? Acorde, pode balançar. Uma, duas. Mano, vamos misturar isso aqui, será que vai ficar azul? Ah, já era, ó. Já era. Azulzão. Esse urgurte tá azul, experimenta, vamos ver se vai ficar bom. Eu já comi esse urgurte com esse corante, corante azul. Não muda muito o sabor, né? Ou muda? Dá uma diferenciada? Delícia. Tá gostoso? É o que importa, pelo menos não vai morrer de fome, a gente vai inventar algumas coisas azul pra você comer durante o dia. Então é isso, gente, todo mundo com a sua própria comida, Maria com a banana, eu com a uva, vini com o iogurte, biel com doritos, a Lara com morango. Mano, é muita gente pra poder falar, bro. Eu tô comendo essa uva aqui, eu nem lavei a uva, meu Deus. Vai morrer. Mano, mal começou o desafio, já peguei a Maria na cama, depois de comer a banana, já comendo o fini dela. Mostra seu fini, Maria, é aquele fini de bananinha, sabe, gente, que ela tá comendo. Você gosta? É muito docinho, né? Mano, eu queria comer esse fini, juro. Meu Deus, eu não comprei nem um fini verde pra mim. Ai, meu Deus, como eu queria comer. Tem fini verde, Maria? Tem aquele tubito, sabe? Só que de massa verde. Nossa, é muito bom, João. Só que eu acho que eu não tinha nesse mercado. Ah, eu queria muito, ó. Eu queria fini, bro. Que pena. Lara, você quer comer um fini? Você quer comer esse? Então pega. Você não pode comer esse amarelo. Você só pode comer que cor? Vermelho. Então eu vou pegar seu fini vermelho, tá? As únicas que deram mais sorte foram a Lara e a Maria, porque a Maria tem fini amarelo, tem fini vermelho, tem fini nenhum mesmo. Eu queria dividir meu coração. Eu queria! Eu queria, bro. Então, Lara, você pode comer seu fini. Dá uma mordida. Vê se você gosta. Eita. Você gosta? Você gosta? Ela gosta de tudo. Meu Deus do céu. Ó, essa daqui é a draguinha e essa daqui é a dragona. As duas que mais comem. Mas eu acho que a Lara ainda come mais que você. Ó, seu fini, bro. Elas tão comendo fini e eu vou confessar que eu fiquei com um pouco de fome, mas eu não tenho nada doce pra eu comer. O que foi que você falou? Tá colado? Então come os dois logo de uma vez. É vermelho. Você pode comer, bro. Eu não. Eu vou fazer uma salada pra mim, porque eu comprei alface, mano. Enquanto elas tão comendo fini, eu vou ter que comer alface, bro. Alface, bro. A-S-face. Como? Ó, eu coloquei alface aqui já normal. Vou jogar um pouco de azeite. O azeite não é verde, mas eu acho que não interfere muito, né? Porque eu não vou ficar comendo alface cru também. O azeite é verde, mãe? É verde. Então eu posso comer azeite, porque azeite é verde também. Mãe, eu tô comendo só comidas verdes. E eu tô querendo colocar um sal, mas o sal é branco. Você acha que eu vou estar roubando muito em botar sal? Pai. Então, você acha que eu não devo botar sal? E no alface também tem os bichinhos verdes. Mas verde eu posso comer. Os lagartinhos. Deixa os lagartinhos verdes. O sal é branco. E eu queria muito colocar sal pra temperar, mas por ele ser branco eu não vou pôr. Vou comer alface com azeite só. Quer ver? Que? Tá aí, mãe, deixa eu ver. Detergente também pode. Vou comer detergente. Ai, meu Deus, apertei, tava aberto. Não sabia. Panta Maria come o fine. Eu como alface sem sal. Nossa, tá tão ruim sem sal, meu Deus. Maria, dá só um fine seu pra mim, vai. Só um. Umzinho. Ladrão. Mas então é isso, gente. Eu vou comer alface aqui, porque pelo menos eu não fico morrendo de fome, entendeu? Eu queria comer outra coisa? Queria. Posso? Não posso. Então eu vou comer alface mesmo aqui. Tão gosto de planta. Tá todo mundo comendo coisa boa, só o João se ferrou. O Vini tá comendo azul, Maria. Ele não come nada. Ele tá comendo o quê? Ele comeu iorgute. Tá, mas... Iorgute é melhor que alface, né? É. O Bial tá comendo o quê? Doritos, aquele bolo de laranja. O Bial se deu muito bem. Eu tô comendo o Fine e a Laura Fini. E você? Eu me ferrei, bro, porque sabe o que eu tenho pra comer depois? Brócolis, meu Deus. Sabe o que eu tenho pra comer depois? Salgadinho. Ai, é. Ai, para, para. Eu não quero, tá? Eu não quero mais saber. Sai, Maria, sai. Bial tá aqui tranquilinho, comendo o bolinho de laranja. Você gostou desse bolo de laranja? É bem ruim. É meio ruim, não é? Eu comi esses dias, eu também não gostei muito, não. Ele é diferente, porque ele é meio duro, né? Meio duro. Oxi. Hum, coisinha mais... É uma coisinha mais pedra o bolinho dele, né? É, ele é meio crocante. Mas você tem uma vantagem, né? Por quê? Refrigerante. Você é o único que tem refrigerante. Ah, mas tá como? Quente, quente. Tá quente? Mas tá frio, então tá bom. Ó, pensa por um lado positivo. Eu não tenho refri, Vini não tem, Maria não tem, ninguém tem refrigerante. Só você tem, bro. Ah, mas quente, refri quente é remédio, né, amigo? Mas é melhor refri quente do que não refri. Imagina o Vini, Tadinho. Tá combinado as coisas com corante. O Vini fez uma estratégia. Mostra aí pra gente, Vini. Mostra direitinho. Chocolateinho, acho que aqui é que deu bem pra Maria, né? Tem mais amarelo do que tudo. Mas pelo menos tem um azulzinho aqui, tem verde pra você. Ó, vou explicar. A gente comprou isso aqui, que é tipo M&M's, né? Tem várias cores. E aí o Vini foi e separou pra gente aqui e dá pra todo mundo comer. Azulzinho aqui. Azul pro Vini. Vermelho pra Lara. Meu Deus, a Maria sempre dá sorte, mano. Tem muito pra ela. O legal é que pra mim, né, tem só quatro. Eu só tô comendo salada, brócolis e tem que comer. Pelo menos eu posso comer um outro. E você pode comer também. Ó, já tá carinho, já não tem? Já não tem, já tem que comer coisa só com corante. Agora a gente vai jogar um videogame aqui, porque os nex aqui pra gente jogar videogame. E a gente vai comendo pelo menos isso aqui. Pelo menos é um chocolate. Dá pra todo mundo comer, mano. Isso aqui foi muito bom, porque dá pra todo mundo comer. Maria, a gente separou os chocolates aqui e adivinha quem tem mais chocolate pra comer? Eu. Mano, a Maria dá muita sorte. Mano, ela tem Fini, ela tem Ruffles, ela tem banana, ela tem tudo, ela tem milho e ela tem mais chocolate de todo mundo. Fazer seu quê, né? Lara, você só pode comer o vermelho. Qual que você comeu? Comeu o vermelho? Mano, ela come, você viu? Ela mal chegou no quarto. Tô, Lara, você pode comer todos os vermelhos, tá? Só comer loninha. Lilás é uma cor que tem no arco-íris e ninguém tem lilás pra comer, então... Acho que a gente podia dividir. Não, acho que a gente vai deixar guardado isso aqui pra depois que der meia-noite o desafio acabar e todo mundo pode comer de boa. Só vim aqui pra dar as declarações da Maria, ela falou que tá jantando já. Juro, gente, enquanto eu não tava gravando, eu tava jogando FIFA com os meninos no quarto, a Maria comeu o quê? Umas quatro bananas. Ela falou, tô com fome, tô com fome. Eu falei, Maria, come banana que pelo menos banana sustenta. Ela comeu quatro ban... Tá morrendo aqui. Agora ela tá comendo milho. Eu tô morrendo aqui, galera. Você gosta de milho muito? Hum, geladinho. Maria, sério, esse foi o desafio que você mais comeu, juro. Porque, mano, quatro bananas, aí milho, aí comeu a fina inteira. Mano, você... Eu tô jantando. Mas você tem a Ruffles ainda? Mas é de madrugada, talvez. Ela tem tudo, ela pode comer tudo. Quem não pode comer nada sou eu. Quem já come antes, eu vou comer ela. Eu tô com fome também, eu acho que eu vou comer brócolis. Porque... A única coisa que tem pra mim comer. Não, mentira, ó. Tem pra mim comer ainda. Tem um pouco de uva. Porque eu comi bastante uva, mas ainda tem uva. E também tem brócolis e alface. Mas eu prefiro brócolis agora, porque eu já comi alface e eu prefiro brócolis. Gente, eu não vi, mas a minha mãe cortou a melancia pra Lara. Ela levou o desafio muito a sério. Ela falou, só como vermelho, só como vermelho. Fez minha mãe cortar a melancia pra ela comer, só que ela teve que ir embora. Porque deu que já tá tarde, entendeu? A gente não conseguiu gravar muita coisa. Porque, tipo, sei lá, não tinha o que gravar, sabe? A gente fica comendo só e comendo, comendo e comendo, bro. E como eu tenho que gravar todo mundo e é muita gente, a gente não conseguiu gravar a Lara comendo melancia. Mas ela levou a sério o desafio. Palmas pra Lara. E é isso, Lara. Muito obrigado por ter participado do vídeo, bro. E agora eu fico aqui com o meu brócolis. Acho que eu não cozinhei muito bem esse brócolis, não, que tá meio duro. Mas pelo menos é gostoso, eu gosto de brócolis, bro. Gente, o Vini tem uma declaração a se fazer agora, bro. Rapaziada, tá difícil. Tamo aqui jogando o videogame há três horas já. Três horas já, e comi aquele danone com corante. Que já não é a mesma coisa. É, já foi difícil. Depois você veio com o chocolatinho. Tranquilo, mas... Não, foi bom. Foi gostoso, mas... Você deixou com mais fome ainda, porque quando você come alguma gostosa, você fica com mais fome ainda. Tchau, preciso comer. Eu tenho uma surpresa pra você. Dá até medo, né? É. Gente, é o que eu falei. O Biel tá com laranja. Então o Biel pode comer cenoura, pode comer a fruta laranja, pode comer mexerica que a gente comprou. Pode comer várias coisas, entendeu? Doritos, ele comeu bolinho, tem aquele bolo que tá em casa que é grandão. Então o Biel pode comer bastante coisa. A Maria nem se fala, né? Meu Deus do céu, a Maria comeu tudo já. Comeu milho, ruffles. Não, mentira, a ruffles não comeu. Tô esperando a minha noite só pra poder comer a ruffles dela. Mas a Maria também teve muita coisa pra comer. Eu tive bastante coisa pra comer. Minhas coisas foram um pouco ruins? Um pouco ruim. Mas teve, tipo, tô com fome, comi alface. Tava morrendo de fome agora há pouco. Eu comi um monte de brócolis, tá ligado? Então, você tem coisa. Enchi a boca, comi brócolis, botei azeite, comi mais brócolis, brócolis, brócolis. Pude comer um monte de brócolis. E ainda comi um chocolatinho só pra dar um climatizado. Agora, o azul... Não tem o que comer. É complicado. Meu Deus, não tem nada. Eu já gravei um vídeo comendo comida azul. E quando eu fiquei com muita fome também, eu também era o azul. Foi difícil. Só que quando eu fiquei com muita fome, eu fiz um miojo, botei corante no miojo e comi. Você acha que você tá com tanta fome assim pra comer miojo? Vale a pena, né? Ah, vale a pena. A fome que eu tô o dia inteiro já... Mano. Foi o quê? Foi só o Danone e só o chocolate. Só o Danone e só o chocolate eu comi. Só nada. É que nem eu falo, não dá pra gravar tudo que a gente come. Que nem eu. Eu comi bastante brócolis, eu mostro comendo só o brócolis ali. O Biel comeu uma parte, o Biel tá comendo hoje o dia inteiro laranja. Olha lá. Até mandou ficar quieto aqui, assim, onde revelar ele no vídeo. Agora, o Vini, tudo que ele comeu, a gente real gravou. Porque não tinha nada pra ele comer e ele tá morrendo de fome. Vamos lá fazer o seu miojão, então. Bora. Então a gente tá aqui preparando o miojo do Vini e eu tô comendo o quê? Uva. Porque, tipo, pelo menos não posso. Mas tem alguma coisa pra degustar, né? Eu tô comendo a uva aqui e ele tá assim pra minha uva, assim, ó. Tipo, querendo muito. Taca corante na uva. Vamos tacar corante na uva, só pra... Eu nem vou de uva mais lá. Tô com tanta fome que eu... Você segura aí pra pegar o corante. Mas, pra o desafio valer, a uva vai ter que ficar verde. É azul. Por inteiro, a gente não sabe se vai ficar. Eita, não vai ficar. Ah, meu Deus, tá sujando tudo. Não vai ficando. Daqui a pouco ele vai morder a minha mão aqui. Vai ver que minha mão tá azul e vai morder. Com muita fome. A gente vai fazer o miojo aqui e mostra pra vocês. Porque a uva não deu certo, não. Meu, minha mão ficou toda azul. Só porque eu tentei deixar a uva azul. O miojo do Vini já tá basicamente pronto. Agora a gente faz o quê? Fuguei muito. Fuguei um pouquinho bastante. Nossa. Eu falei, vou jogar duas gotas, joguei 30. Mas pensa pelo lado positivo, tá? Olha a cor da água. Meu Deus, só joga essa água fora, hein? Não vai inventar de beber caldinho, de miojo, não, que não vai dar certo. Ó, o macarrão tá aqui. Agora vamos pra parte da degustação. Mano, mudar não vai mudar tanto. Porque é só corante, tá ligado? Mas quero saber do sabor. Vai, que nós pegamos a cor, quase já morre, já. Não, tipo, não tá ruim. Mas também não tá bom. Tipo, é, não dá aquele negócio de falar que eu ia repetir. Mas como eu tô com fome... Valeu a pena. Valeu a pena o corantezinho. Valeu a pena. Ele ia morrer de fome, ele confiou em mim. Eu confiei, quero ver se... Tá bom, né? Pelo menos, tá tranquilo. O ruim não pode tomar nada, não tem nada pra tomar. Não, né? Não é corante na água, só pra dar um... Não, água você pode tomar. Você tá falando sério? Você tá sem tomar água. Não, é que você falou que era sopa, não tem nada. Você tá sem tomar água. Sem tomar água. Você pode tomar água, água é transparente, água é liberado. Sabia, não? Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu filho, os Deppar haters. Esse foi um pouco mais complicado, porque tinha muita gente participando. Então o Biel acabou comendo muita coisa que eu não gravei. E eu acabei comendo algumas coisas, tentei gravar bastante. A Maria também. Todo mundo. A Lara comeu melancia, eu não gravei. Porque, mano, é muita gente que começou a me confundir. Mas é nóis, Éppar haters. Praaaau! O Vini não vai morrer de fome hoje.